Nós já temos algumas perguntas que são feitas durante a semana Vamos começar arrependido aos componentes da mesa que respondem Nossos companheiros, o Carlão e a Isete, vão colher as perguntas de vocês Doutor João, por que as casas espíritas têm direção tão diversificada? Bom, o primeiro passo é que a doutrina espírita não tem um exoelo a autorizar Um corpo de trabalhadores organizado por alguma instituição E essa multidiversidade carrega o fato bom e o fato negativo Todas as religiões, segundo a gente vê em dragoizinha em Emmanuel Tem o seu lado positivo e o seu lado sombra O seu lado limitado Por que que é limitado? Porque o ser humano, na grande massa que nós estamos, nos encontramos na fase de desenvolvimento Nós ainda carregamos a imperfeição com a nossa mágica Emmanuel diz Que toda a criação e toda a ação do ser imperfeito é imperfeito Então, as casas espíritas têm uma diversidade de orientação E essa diversidade de orientação não suple todas as necessidades Trazem imperfeições, sim Trazem limitações, sim Mas a gente tem que observar que o resultado final Ele tem acontecido um progresso, um avanço, um desenvolvimento E nós sabemos que o ser humano desenvolve E com ele também se desenvolverá Essa maneira de comunicação Essa maneira de direção Essa maneira de distribuição, desenvolvimento Que a doutrina espírita se faz Dona Ney, nós vamos falar mais alguma coisa? Dona Ney, qual o limite do livre-arbítrio? O mundo espiritual deu a nós, deu-nos muita misericórdia O livre-arbítrio Mas tem um limite, sim Quando ele chega a prejudicar aquelas criaturas Que muitas vezes são levadas sem culpa alguma Através dessa liberdade nossa O mundo espiritual também caça nosso livre-arbítrio Nós não podemos, assim como na justiça terrestre Sair fazendo o que queremos Sem que nós estejamos punidos O mundo espiritual também faz isso Não tenhamos dúvida Muitas vezes nós vemos até médiums Destrambelhados Começam a fazer algumas coisas Que estão returbando a doutrina espírita E a gente vê que eles estão imediatamente retirados Ou por uma grave enfermidade Ou por acidentes Eles saem de circulação E o que é isso? Liviamente o caçado Então nós temos sim Também que o mundo espiritual Se nos caça este livre-arbítrio Nurdinho Tem uma filha de 50 anos E desde pequena É uma pessoa que estuda a prática do caribersismo Só que ela tem constantes crises de choro E cobra muita atenção da família Apesar que ela já fez tratamento psicológico e espiritual E não surtiu efeito O que pode fazer para ajudar? Nesses casos Normalmente eles exigem muita paciência Extrema paciência Dos familiares Daqueles que cercam a essa pessoa E um fato importante citado É que ela estuda o caribersismo Ela não traia a paz espírita Faça tratamentos A pessoas que vêm em uma existência Com essa limitação E nós temos que compreender E a doutrina espírita nos auxilia nesse sentido Nos informando Que muitas vezes nós precisamos Redobrar os cuidados Então o fato de ela estar sendo orientada Numa casa espírita De ela estar estudando a doutrina Já auxilia bastante É necessário que ela seja perseverante Que ela tome os passos Que ela acende a água fritificada Que isso vai aos poucos equilibrando Essa momentânea passagem A existência de 70, 80, 100 anos De acordo com a idade de cada um É muito curto Em relação ao tempo infinito Então nós vamos ter que Ter com essa pessoa Todo cuidado necessário A mãe, claro, né Nessa sua expressão de sofrimento Exige dela mais cuidado Do que uma mãe Que normalmente não comunga Com esse tipo de problema Então tenha calma Tenha paciência Continue orando Continue estudando Contribui tomando os passos E certamente o mundo espiritual Cuida e vai conduzir esse caso Até que isso seja possível E ache um caminho melhor Para essa pessoa Doutor João Quando uma pessoa tem Tendência ao vício No caso ao alcunismo Ou droga Ela está sob influência Dos espíritos obsessores Com certeza sim Quando perguntado Por Kardec Para a equipe De espiritualidade De verdade Se os espíritos Intervêm no nosso pensamento Ele foi muito claro E isso é clássico Dentro da doutrina Dizendo muito mais Do que vocês imaginam Frequentemente são eles Que pensam por vocês A espiritualidade É o homem desencarnado O homem encarnado É a espiritualidade No corpo Então o nosso vínculo É constante Porque nós somos espíritos E nosso vínculo Com os nossos companheiros É algo natural Chamado mediunidade natural E não a mediunidade De trabalho Que é o mediunato Por isso é que a gente Se comunica Com o plano espiritual E mais ainda Que a vida começa A morte continua Se alguém É limitado aqui E afeto A determinadas Dependências Que pode ser Sexo Jogo Adrenalina Drogas químicas Álcool Fumo O que quiser O que essa pessoa Vai fazer Quando desencarna A morte Só dá continuidade Aquilo que começou na vida E ele vai continuar Procurando aqueles Que podem ofertar Agora não esqueçam A gente só dá Aquilo que tem Se eles nos procurarem É porque é do nosso interesse A definição De obsessão É que Eles sugerem Mas não obrigam Sugerem Mas não comperem Dona Nena Como podemos Nos portar Nos velórios Para melhor Aos triários Familiais E o espírito Desencarregado Por que a doutrina Espírita Recomenda Esperar 72 horas Para proceder A cremação Exatamente Como nos portários Nós vamos A um velório E se a gente Não tiver o conceito Do que vai fazer Uma visita Corta-se mal Muitas pessoas Não sabem Como portar-se Vestir-se Para ir Um jantar Ou uma festa Então Fazem papelão E nos velórios O que mais a gente vê Conversa Conversa Jogada fora Porque o que é Que acontece Que passa-se Muito tempo Sem ver As pessoas Se encontram Naquele dia Esquecem Que estão Numa festa Mas que não é Uma festa De confraternização É para estarmos Orando Em favor Daquele Que desencarnou É para estar Colaborando Com os parentes Então É uma verdadeira Tortura Até mesmo Por exemplo A gente vê Que chegam Pessoas E atarrar Com aquele Infeliz Da pessoa Do parente E faz questão Que ela chore Então Fica falando No ouvido Falando Frases E tudo Não é para Consolo Ela quer Praticamente É o show E isso A gente vê Que desagrada A todos Os parentes Imagina Vocês Ao espírito O espírito Na maioria Das vezes Está lá Então é bom Que não se faça Esse tipo De coisas Nós temos Que enxergar Orar Em silêncio Sintamos Orando Pedindo a ele Que ele possa Seguir seu caminho É uma prece De reconforto Não só Os familiares Como também A esse espírito Mas quase Sempre que nós Entramos no velório O espírito É esquecido A pessoa Muitas vezes Nem entra E quando entra Dá um olharzinho E fica pensando Ah, mas não está feio Então Justamente Isso daí É uma falta De caridade Ludinho Quando alguém Desencarna Significa Que sua missão Aqui encerrou Ou não Necessariamente Todos os espíritos Desencarna Como algo A cumprir A corrigir Claro que Dado As vidas Sucessivas Nós somos Espíritos Continuamente Aprendizados Nós vamos Encarnar E desencarnar Quantas vezes Foram necessárias Para o nosso Aperfeiçoamento Lembrando sempre Que há muitas Moradas Na casa do pai Nem sempre Nós vamos Reencarnar Sempre No mesmo Planeta Ou no mesmo Com o mundo espiritual Então nós temos Que tomar Esse cuidado Enquanto nós Tivemos a necessidade De aperfeiçoamento Nós vamos Continuar Reencarnando E certamente A maioria de nós Continuamos na Terra Porque estamos Vinculados Ainda As expiações De provas Que é característica Do planeta Terra Então nós vamos Nos desvencilhando Dos laços Das provas À medida que nós Fomos estudando Conhecendo Aprendendo Transformando E nos renovando Aí sim Nós vamos Tendo a possibilidade De alterar De mudar A nossa escala espiritual E certamente Quando possível Nós vamos Adentrar Doutor João Qual a diferença Entre um médium De terreiro De Umbanda E um espírita A mediunidade Por si só Envolve Não existe Diferença Perculando No seu livro Mediunidade Ele fala Que existe Uma mediunidade Ponto natural Que todos Nós temos Porque a mediunidade É uma característica Humana Ainda que a gente Não perceba Não se atende Ela atua E nós atuamos Em relação A aqueles Que a gente Ser com o vizinho Os livros De André Luiz Escrevem isso O tempo inteiro E existe A mediunidade De trabalho Que ele chama De mediunato E o mediunato Ele pode acontecer Aqui ou acolado E sempre aconteceu Não foi a doutrina espírita Que criou a mediunidade A mediunidade É característica Da humanidade Como nós falamos E tanto Kardec Eculano Fala Mas O médium Naquela condição Em geral Ele se submete Às vontades Do espírito Dentro da casa espírita A primeira área Da educação Do médium É que A mediunidade Pertence a ele E a espiritualidade Com respeito Respeita tanto Que Orienta Que não Existe aquela história Do sujeito Cair em transe Mediúnico No meio do povo Ou coisa assim Se ele está Nessa condição Aqui na casa É porque ele está Num quadro Obsessivo Num quadro desequilibrado E outra característica Muito importante É que o médium Tem que se educar Hoje Graças a Deus A gente ouve Algumas conversas Dizendo que Eles já começam A estudar Nas casas De religião África Então Se eles começam A estudar Eles vão evoluir E mais ainda A gente tem Uma descrição Dessas De uma dessas casas No domínio da dignidade E eles mostram O que acontece ali Mas O bem Anda em todo lugar Se a boa vontade E o interesse Para o bem Acontece ali Não existe Nada de mal Dona Nena Alguns anos Estou Desempregada Pois sou Um bom profissional Procuro fazer Melhor Atendendo O perfil Das empresas Que me entrevistam E não Obtenho Resposta De nenhuma Delas Sigo sempre Os ensinamentos De Kardec Como posso Sair Dessa situação Espíritos Do mal Influenciam Nisto Nós costumamos dizer Que não é só Que os espíritos Do mal Possam influenciar Mas também Que nós Temos que oferecer Um campo Para que os espíritos Do bem Possam agir Através Da nossa palavra Do nosso olhar Do nosso gesto Muitas vezes A pessoa Que a gente diz Eu não sei por que Ele tem todas As possibilidades De ser Um bom profissional Mas não simpatizo Com ele Então Muitas vezes Essa simpatia Que irradia A pessoa Ela pode estar Bem acompanhada Ou pode não Estar bem acompanhada É aquilo que chamam A áudia Que pode Transparecer A quem te entrevista Mas Não considere Isto Como uma prova Tem que lutar Tomar passe Orar Insistir Fazer curso Se aperfeiçoar Porque hoje O problema É realmente Disputa Entre os profissionais Nós não podemos Ficar para trás Aquele que tem Uma certa idade Que achou Que tem o seu diploma E que já sabe muito Aparece um mais jovem Que sabe muito mais Então isso realmente Na corrida Do lugar de trabalho Está sendo uma competição E quando a gente Entra numa competição Você tem que estar Com o físico preparado Aí é a mente preparada E o espírito também Isso é que é importante Então venha Então venha Tome passe Olhe Se prepare Procure ver Se está tudo bem Com você Como gesticula Como fala Como conversa Sabe agradar Agrada demais Às vezes a pessoa Também agrada demais E o gerente Ou então Aquele que entrevista Diz Esse não serve Carmo Então tudo isso Nós temos que olhar Mas também O mundo espiritual Influencia-se Nurdinho Por que o mundo espiritual Não faz intervenções Para evitar crimes Bárbara Foi citado várias vezes A questão do livro Arbífilo Então certamente Que a gente Encarna Como uma tarefa De melhorar Quando a gente Não consegue Adquirir os objetivos Via de red E veredamos Por caminhos errados Então o mundo espiritual Não vai tolher A nossa liberdade Como disse a dona Nena No início Até que o nosso Liberabilito Possa ser Definido No mundo espiritual Por conta Dos nossos desvalidos Então nós vamos Ter a liberdade De ação Nós vamos ter A necessidade De nos cuidar No sempre Por isso que o espiritismo Ele tem essa Ele há Como é que É um campo De visão diferente Para a gente Se situar E saber que nós Somos livres Mas nós temos Compromissos Nós temos Responsabilidades Os nossos direitos São relativos Aos deveres Então nós temos Muito mais deveres Do que direitos Então quando nós Não temos Essa condição Essa capacidade Essa percepção Dos erros Que nós cometemos Nós vamos agir Até o ponto Em que o mundo espiritual Possa entender Que não podemos Fazer mais Então a intervenção Ocorre sim Quando a necessidade Se faz E aí nós temos Então que Corresponder E começar Um novo caminho Para novamente Tomar De novo Do aprendizado Doutor João Os alimentos Que ingerimos Podem facilitar Ou dificultar A diminuição Do padrão Vibratório Do ser Um vegetariano Por exemplo Tem maior possibilidade De se manter Equilibrado Por não comer Cargo de animais Olha A alimentação Ela é muito mais Como nos esclarece A André Luiz É muito mais Do que proteína Vitamina Carboidratos Sais minerais E água O alimento Em que a gente Absorve Através Do nosso Plexo Gástrico Nós absorvemos E emitimos Energias E essas energias Dos alimentos São verdadeiras Alimentos Cultivados Em ambientes Melhores Preparados Por pessoas Mais equilibradas Por interesses Melhores Esses alimentos São mais Equilibrados E podem nos trazer Melhores energias Porém Ao homem É dado Absorver Tudo E ele tem Uma capacidade De filtro Para isso Mas a nossa Sintonia É a coisa Mais importante Se eu for Um vegetariano Mas não for Um ser Equilibrado Nas minhas Atitudes E pensar Pouco Importa O indivíduo Que se alimenta Da carne Dos animais For um Trabalhador Uma pessoa Empenhada Que respeita O próximo Que pratica A caridade Esse indivíduo Vai dar um Padrão Vibratório Muito maior Então Muita gente Hoje Usa o Vegetariano Ou o Vegetarialismo Com a Ideia Até Orgulhosa Se mostrar melhor Que o outro Que come carne Então Não cabe a gente Criticar E Jesus Foi extremamente Claro Não é aquilo Que o homem Põe pela boca Que o torna imundo Mas aquilo Que sai da sua boca Porque mostra Do que está Cheio do seu coração Dona Nena Por que algumas Casas espíritas Oferecem Um trabalho De psicografia E outras Não Parece que Algumas Casas espíritas Se especializaram Na psicografia Isso depois De Chico Xavier Mas Médiuns Que são Recutados Para esse tipo De trabalho Mediúnico Agora O importante Na mediunidade Não é Hoje Como se vê Só psicografia É que faz Com que a pessoa Seja médium Você pode ser Médium De várias Faculdades E também A de psicografia Mas hoje Muita gente Deixa Até de lado A maior Das mediunidades Que é a intuitiva A pessoa A pessoa que é intuitiva O médium Intuitivo Ele está sempre De antena Ligada Ele tem que estar Preparado Para quando surge Uma coisa A intuição Vem ele apanhar Então veja Na psicografia Na psicofonia É preciso De preparo Na intuição A pessoa Amadurece E nós vemos Como os espíritos Dizem que é tão Importante Essa mediunidade Agora Hoje Depois de Vermos tantos Livros Liberados Aí Livros Que dizem ser psicografados Mas como disse O nosso Richard A semana passada Muitas vezes Esse livro Tem tudo Menos Psicografia Então a pessoa Acha que a psicografia É a mais importante Não Não é a mais importante Mas há casas Que redundam Mais médios Que acham Que sejam Médios Que fazem Um movimento Maior Dentro da mediunidade Então se especializam Mas não é por isso Que elas têm Uma melhor direção Absolutamente Nurdinha A família de hoje Com tanta liberdade É melhor Ou pior Do que Nunca só Com tantas restrições Parece que a família De hoje Ela carece Um pouco mais De Conscientização Da situação De vivência No lar Então nós sabemos Que a evolução Ela é Uma constante Que o progresso É da natureza É da humanidade Então a família Também evoluiu Juntamente com todos Os processos De evolução Tecnológica Econômica Em todos os campos Em todos os segmentos Mas a família Dispersou um pouco Em relação As responsabilidades Restritas ao lar Então os pais Hoje muito mais Asobremados Pelos trabalhos Pelas exigências Pelas necessidades Que nós criamos Em relação ao consumo Nós vamos então Deixando de lado Certos valores Que agregavam A família Então isso Foi fazendo Com que as famílias Delivassem um pouco Mais do seu próprio Objetivo Que é a formação No lar Então mas isso Isso vai tomando A consciência A medida que nós vamos Nos dando conta Do que nós estamos Deixando Para trás Então a responsabilidade Para os filhos É da família A responsabilidade Da religiosidade Da família E nós vamos Aos poucos Nos dando conta disso Há pouco tempo A Ana Ana Na palestra dela Comentou Que a família Vai achar Um senso Vai voltar A se conscientizar Das suas necessidades Então nós vamos ter Que nos darmos Conta disso E tomarmos as rédeas Para que nosso amigo Nos faça de vez Doutor João Qual a responsabilidade De cada cidadão No comprometimento Com a profissão Então Nós No Entre a Terra e o Céu Tem uma passagem Muito interessante Lá nos capítulos finais Em que o enfermeiro Ele Num quadro de desequilíbrio Porque ele achou Que ele havia Assassinado uma criança Para ofender os pais E não tinha acontecido Aquele fato A criança ia desencargar Para uma difederia Naquela época Na década de 40 Isso era Uma doença Hoje difícil Mas naquela época Mortal E o tal Do Mário Silva Em quadro de Culpa Profundo Vai ser assistido Por Clarence O André Luiz E o Hilario E na hora que eles Chegam na casa Do Mário Silva Do Mário Silva Tem uma freira desencarnada Orando por ele E eles perguntam Mas a irmã está fazendo o que aqui Pois é O nosso irmão Não compareceu no trabalho Hoje E ele é uma pessoa Extremamente aplicada De tanto interessado Que ele é pelo trabalho Assino pelo trabalho Ele é uma pessoa De muita confiança Do plano espiritual Que atua naquela casa Por ele Não porque ele Tem entendimento Da espiritualidade Mas porque Ele é um bom Trabalhador E isso Fez com que Espíritos Divinos Viessem agradecer A ele Constantemente Mas é uma pessoa Brutalhada Difícil de trabalhar Agressivo Né? E o Clarício Diz assim Olha só O bem É nossa Carta de alforia A qualquer Pico e lugar Ou seja Apesar de tudo Ele era um Bom profissional Então O bom profissional Em qualquer Área Ele tem O reconhecimento Da espiritualidade Porque a espiritualidade Precisa Do pedreiro Do sujeito Que limpa a rua Do sujeito Que cuida das águas Do sujeito Que cuida do ar E assim por diante Dos meios de transporte Todos Somos importantes Então A consciência Da responsabilidade Por quê? O indivíduo Que tem Um diploma Na mão Ele tem Uma autorização Para exercer Uma determinada Atividade A responsabilidade Que ele tem É para Pela aquisição Que foi Dada a ele Agora Tudo depende Do que ele vai Fazer Com aquilo Se ele Agir Corretamente Ele tem O reconhecimento Da espiritualidade E maior Condições Numa próxima vida Se ele é Se ele é germal Nós lembramos De Jesus Mais uma vez A semeadura É facultativa A colheita É obrigatória Dona Neto Quando o médium Se encarna Ele continua Sendo médium? Sem dúvida É médium Se é médium Sempre E o espírito Não perde Esse atributo Porque ao reencarnar Novamente Ele será Médium Entre encarnados Então certa vez Eu perguntei Ao Chico E o que faz O médium No mundo espiritual Então Ele disse Aqui Vocês não passem Nós somos médiums No mundo espiritual Também o médium É chamado A ajudar Ele não tem Os braços Mas tem a força Do pensamento Então nós somos médiums Sempre De qualquer lugar Muita gente acredita Exatamente Se falou agora Na psicografia Precisa pegar o lápis Para escrever a mensagem Precisa fechar os olhos Para incorporar O médium O médium Vai ser médium Sempre Com os olhos abertos Com a intuição Desencarnado Já se nasce médium Se trabalha a mediunidade E se desencarna E se reencarna Outra vez Médico Também Nurdino Crimes hediondos Como o filho Mantendo pais Ou vice-versa Seriam doentes mentais Ou estão Sob influência espiritual A cada caso Um caso As circunstâncias Têm que ser analisadas Obviamente Que é uma pessoa Que chega ao extremo Desse Ele tem Alguma deficiência Seja Física Mental Ou Certamente Sob influência espiritual Nós vemos Que a cada dia Aumentam Esses casos Nós estamos aí Hoje mesmo Mais casos Nesse sentido Então as pessoas Estão muito atribuladas As nossas mentes Estão muito Sugestionadas E nós estamos Nos deixando Levar para isso Então O que a gente Percebe Muita vez Eu me lembro Há algum tempo Quando ocorreu Um assalto Em um banco Lá em uma região Do Amistre Que matou Foi morta Uma moça grávida E depois O marido dela Veio à televisão Disse que faltava Jesus no coração Então o que a gente Percebe É que nós estamos Nos afastando Da religião Nós estamos Nos deixando Levar Por todas Essas circunstâncias Que nos cercam E muitas vezes A doença mental Está presente Às vezes Não se passou Por uma observação Daquela pessoa Da sua mudança De conduta Do seu comportamento No lar Como ela estava Reagindo A todas As situações Do lar Da casa As drogas Que estão presentes Cada vez Com mais intensidade No nosso meio Estão influenciando Muito As ocorrências Que a gente percebe Então muitas vezes A pessoa Até de um ponto Do dinheiro Que eventualmente Ela possa Obter Esses recursos Ela acaba Agindo Dessa maneira Então tem que ser Assistido Tem que ser Apedido Tem que ser tratado Porque é uma pessoa Doente Segunda Doutor João Existe alguma explicação Dentro da doutrina espírita Para o parto Prematuro E para a vivência Obrigatória do bebê Na UTI Neonatal Assim que chega A terra Todos os paros E dificuldades Que nos encontramos Aqui na terra São ditos Como provas Ainda que Ocorra Por uma Um deslize Técnico De alguém Então É assim Não existem Vítimas A doutrina espírita Esclarece Que não existem Vítimas E se alguém Passa Por uma Determinada Prova Por uma Determinada Difficuldade É uma Necessidade Dela Então A prematuridade Lá se sabe Que elementos Eu convivo Com esse tipo De situação Com todos os cuidados As coisas Inesperadas Às vezes a gente Consegue carregar As situações Até o final Da gravidez Chega lá No final Da gravidez A criança Que era para ser Uma criança Perfeita Maravilhosa Tem uma Descompensação Então Assim Quantas vezes Nós levamos Situações De normalidade E esses seres Sofreram profundamente Ou seja Se alguém Está passando Por uma Prematuridade Obviamente A gente vai pedir ajuda Mas dentro Da prematuridade O grande problema Daquele ser Que está encarnando É A dificuldade Respiratória Quanto Que ele Fez Por merecer Aquela condição Agora Não é uma punição Isso a gente Precisa saber Ele tem que vencer Aquela dificuldade Porque a terra Porque a terra Ela não é Um lugar de tortura Ela é um lugar De aprendizado Ela é uma escola Então A prematuridade O trabalho de parte Prematura Existe envolvimentos Inúmeros Tanto da espiritualidade Quando tem individualidade E é uma forma De aprendizado Sim Vejamos A pergunta Que a nossa Lourinha Também respondeu Sobre esses crimes Idiotos E agora A situação Possa não ser Assim Claro Nos crimes Idiotos Se tivéssemos Mais proteção Mais amparo Mais cuidado Para que as criaturas Que tem patologia Pudessem ser tratadas De uma maneira Com qualquer outro Órgão Doente Então Esses crimes Seriam mais Evitados Mas Se no lar Há o comprometimento Mesmo assim Isso pode acontecer A mesma coisa Que disse Doutor João Então É por isso Que nós temos Que estar Sempre em oração Sempre Vigilante Orar E vigiar Porque Quando nós Estamos Orando E vigiando Mesmo Que tenha Que acontecer Alguma coisa Assim Estaremos Com o coração Tranquilo Ou estamos Acertando Um compromisso Ou então Já liquidamos Esse compromisso Então Orar É muito importante Estar em oração E frequentar A casa Estar sempre Como quando A gente diz Corpo Lido Higienizado Mente Também Limpa E coração Também Dona Lina Os espíritos Sentem Fome E sede Se sentem Como se alimentam Sentem Sim Muitas vezes Nós vemos Nas reuniões De As reuniões Que os espíritos Comunicam Que eles sentem Eles estão Tão apegados A terra Ainda Que eles sentem Que eles sentem Fome Sentem Principalmente Se foram Muito Lutões Então Querem comer Querem se alimentar Têm sede Mas é porque Estão Apegados Os espíritos Os espíritos Mais Evoluídos Claro Claro Que esse Caldo Não é feito No fogão É através De pensamento De vibrações Mas eles Se aquecem E também Se satisfazem Então O mundo espiritual É sábio E sentem As nossas Necessidades Lurdinha No mundo espiritual Qual o estilo De música Que favorece As reuniões Entre os espíritos Lógico que a música No mundo espiritual É sempre Muito elevada Então o nosso lar Por exemplo É o capítulo Que trata Dessas Reuniões E a música Está sempre Numa condição De auxiliar De inspirar De elevar O padrão O laboratório O Leodeli Tem um livro Que fala Da música Na espiritualidade Então é um livro Bastante interessante Que nos dá conta De como os espíritos Conduzem esses processos E a música É sempre Uma terapia Ela sempre Vai criar Condições De alívio De melhora De sustentação Nas reuniões Que os espíritos Se manifestam Às vezes Eles registram Essas músicas Que são Atenuantes Para as dores Para os sofrimentos Então sempre Tem um cunho elevado Claro que as pessoas E desencarnam Numa condição Ainda De ouvir Determinados Tipos de músicas Provavelmente Vão registrar Também Esses tipos De músicas Mas aquelas Que são O mundo espiritual Já numa condição De auxílio De preparação São muito mais elevadas São as músicas clássicas São as músicas Que envolvem Que sugerem Calma Serenidade E isso é Com muito Cuidado Que o mundo espiritual Conviz Para que os espíritos Sejam mesmo Envolvidos E consigam Auxiliar Esses espíritos Na sua recuperação Doutor João Gostaria de saber O que o espiritismo Diz sobre a homossexualidade Se é do indivíduo Ou do espírito Nós comentámos A pouco Com a dona Nina Que Numa gravação recente Nós falamos Sobre a homossexualidade E fomos estudar E Nós encontramos No No mundo maior Do André Luiz Que fala Sobre a mente Sobre o desequilíbrio mental Ele fala Numa página Quase toda Dois terços da página Sobre a homossexualidade E no livro Mediunidade Do Ergurano Pires Ele dedica Umas 4, 5 páginas A descrever Os fatos Nesse primeiro livro No mundo maior Nós encontramos A citação De que Por André Luiz De que Os homens Que abusaram Da condição masculina Envolvendo mulheres Em ilusões E acabaram complicando Vida de famílias Nesse sentido Podem Encarnar Como mulheres E Ao encarnarem Como mulheres Por desequilíbrio Ainda continuam Tendo atração Por mulheres Essa é uma das condições E o avesso As mulheres Que abusaram Da condição feminina Podem Encarnar Como homens E continuam Tendo atração Por homens Por outro lado Pergulano Pires Descreve um fato Que é uma situação Que é chamada Vampirismo O vampirismo São quadros Obsessivos Desequilibrantes Em que mostram Que Companheiros Espirituais De outras épocas Que hoje Já não são Tão amigos São companheiros Porém não amigos Estimulam O indivíduo A procurar Determinadas Sensações Que ele sempre Procurou Ou seja Em resumo Pode ter Homossexualidade Várias causas Mas Nós dizemos Da seguinte maneira O grande problema É que O indivíduo Que está Na condição Chamada Inversão Atualmente Ele Conquistou Essa necessidade Essa prova Como heterossexual Então O grande Problema Não é Homossexualidade Nem heterossexualidade Mas é o mau uso Dos sexos Os abusos Que se faz Com o sexo A sexualidade Irresponsável Foi falado Aqui sobre O livre-arbítrio Eu abusei Do meu Livre-arbítrio Eu vou receber Aquilo que eu fiz Então Homossexualidade Tem em todas as causas Mas não é A condição De homossexual E nem o julgamento Que alguém possa fazer Dessa condição É que impõe Ao indivíduo Alguma coisa Moinha ou boa O que existe É Que o indivíduo Está nesse momento Em mais uma prova Em que ele deve Colocar freios E equilíbrio A sua sexualidade Chama-se Duros golpes De disciplina Dona Neto Quando uma pessoa Passa por uma doença Difícil Trata-se de um karma Com um aprendizado E qual o intuito Do tratamento espiritual Fui curado E fiz um tratamento Aqui no centro Qual o segundo passo Para buscar mais equilíbrio E ele aproveita E agradece Toda a atenção Que recebeu Jesus Quando curado Dizia Vai Não peques mais Para que coisa pior Não te aconteça Então Nós todos Estamos assim Nós todos Somos enfermos Nós nos curamos Muitas vezes De algumas Enfermidades Mas elas Estão latentes Em nosso Nosso pensamento Em nosso Corpo Perispiritual Então Quando fazemos Um tratamento Como você diz Que fez aqui na casa Ou em qualquer outra casa Ela fica adormecida Ela fica calma E nós podemos viver com ela O resto da vida Sem tomar remédios Sem preocupações Mas quando nós Saímos Borboleteando E soltamos as médias Achando que estamos curados Então é o caso Vai Não peques mais Para que coisa pior Não te aconteça Então Nós parecem que estamos Quase todos Seguros pela Correia De Cristo Está na terra Mas nós Estamos segurando As médias Ou você anda Bem Mas se calopar Demais Nós freamos Então Isso é divino Nós podemos Estar enfermos Aparentemente O corpo Mas estão saudáveis Espiritualmente Que o corpo Fica adormecido E calmo Então Isso nos acontece A todos Assim são as moratórias Assim são a vida Que se prolonga Mas muitas criaturas Não sentem isso Que querem estar curadas Radicalmente Mas nós Radicalmente Estamos Del inferno Nesta terra Agora Última pergunta Para a Rodina Quando votamos Qual a nossa Responsabilidade Como eleitores? É Tão grande Quanto Todas as nossas Atividades Nós temos Ter sempre A consciência De que nós Deiramos escolher Aquele que nós Julgarmos o melhor Mas também Teremos Ter o cuidado De examinar A ficha Dessa pessoa De saber Quais foram As suas atitudes Como político Se ele É o novato Que vai iniciar No contato Saber Da sua vida O que é Que ele realiza Como é Que ele se porta Se conduz Em sociedade Porque A responsabilidade Será futura Nós vamos ter Que assumir O risco Do nosso voto Muitas vezes Mas também Nós vamos ter Que ter a consciência De que nós somos Nós o colocamos ali Então é como O quadro da TV Que todo mundo Deve estar acostumado A ver Que colocou lá A pessoa Mas nós Voltamos nele Então depois Não temos O que cobrar Porque essa pessoa Tinha toda Uma condição Que nos é colocada E nós não tomamos O cuidado De observar Então Voltemos Com a mente aberta Voltemos Com a consciência De que nós vamos ter Poderíamos ter Pessoas melhores A conduzir os processos E tem uma lição Muito bonita De um Romano No Palavra de Viver Eterno Sobre A oração Para os Políticos Para os reis Para aqueles Que comandam Porque as dificuldades São muito grandes Também Eles Convivem Diutubamente Com uma situação Muito propícia Aos desvarios Então Tomemos o cuidado Na escolha Mas também Vamos cuidar Para que essas pessoas Recebam as nossas liberações Para que elas Se conduzam Da melhor maneira possível Tenham a consciência A responsabilidade De comunidade Que o coletivo Que é o que eles precisam E assim Nós vamos Provavelmente Escolher O menos ruim Ou aquele Que possa Nos oferecer Uma condição Legal Agradecendo A presença De todos vocês Por nos dirigir Agora Para a parte Dos espaços De todos vocês